Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Magali, hein? Engoliu ou não engoliu? Magali! Temos visitas! O tio Marcos e a tia Luísa! Nossa, tia Luísa! Você era tão elegante! O que aconteceu com a sua barriga? Não, Magali! É que... É que ela engoliu uma melancia! Marcos! Boa! O que foi, Magali? Ela engoliu uma melancia inteirinha e nem me deixou um pedaço! Não é à toa que está barriguda, esganada! Modos, Magali! Mas é que eu amo melancia! Ah, Magali! O seu tio Marcos estava só brincando! Na verdade, o que tem aqui dentro é um bebezinho! Que horror! Ela engoliu um bebê! Não deixa ela me engolir também! Não é nada disso, Magali! Ela não engoliu o neném! Ele cresceu lá dentro! Cresceu? Esquece esse assunto! Olha! A gente trouxe um presente pra você! Uau! Uma melancia! Aí, hein, tia! Ficou com o remorso de ter engolido a melancia toda e trouxe uma pra mim! Só que eu vou comer por partes, viu? E o tempo vai passando... 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 Paiê! Por que é que a mamãe tá assim barriguda? É... É que ela engoliu uma melancia, filho! Sei! A verdade é que a mamãe tá esperando o neném, certo? Errado! No caso da sua mãe, ela engoliu melancia mesmo! O que será isso? Parece a lâmpada do Aladinho! Será que se eu esfregar... Um gênio! Ueba! Eu sou o gênio da lâmpada! Como me libertou, você tem o direito de realizar três desejos meus! Peraí! Não é o contrário, não? Ah! É mesmo! Então eu vou realizar os meus três desejos! Não, senhor! Não foi isso que eu ouvi falar! Será? Vou consultar o Manual dos Gênios! É! Acho que você tem razão! E o meu primeiro desejo é... Um milhão! Um milhão! Um milhão? Tudo bem! Esses mortais só pensam em dinheiro! Aí está! Eu não pedi isso! Eu quero é um milhão! Ah! É esse milhão que você quer? Isso! Se eu contar isso pro pessoal das mil e uma noites, vão dizer que ando dormindo demais! Hum... Estava ótimo! E o segundo desejo? Hum... Não sei bem... Que tal a realização de um grande sonho? É isso mesmo! Quero que você realize o maior sonho da minha vida! E qual é? Um sonho mesmo, é! Ah! Esse sonho? Então lá vai! Acho que eu é que estou sonhando! Suponho que o seu terceiro desejo seja um sal de frutas! Ué! Pra quê? Já que é o último desejo, precisa escolher muito bem! Hum... Posso dar uma sugestão? Que tal uma viagem pra Beirute? Boa ideia! Foi nessa cidade do Líbano que eu nasci! Eu quero um Beirute pra viagem! Ah! Isso! Legal! Vou levar pra comer depois do almoço! Eba! Agora estou totalmente livre! Vou voltar à minha antiga profissão! É mesmo? E qual era? Eu era dono de restaurante! E sei exatamente onde vou montar um! Eu sou um gênio ou não sou? Aí! Qual é? Tipo assim! Opa! Qual é? Tipo assim! Opa! Ah! Então aí está o lindinho! Oh! Olá, Cebolinha! Que zica foi aquela de me deixar atlancado no banheiro e ainda junto com o cascão! Haha! Foi giro! Não sou pato para não vencer uma contenda, ora pois! Hã? O meu irmão e a sua cambada estão a ensinar-me alguns galanteios para conquistar uma gaja! A parada é a seguinte! Mal você chega, solta esta! A gata está afim dumas! Assim! Na moral! Qual é? Tipo assim! Eita! Ei! Popa lá! Desse jeito aí você só vai pegar clibufu e pastel de vento! Falando sério! Eu também tenho meu charme infalível, viu? Tu? Qual menina do bairro você quer conhecer? A Mel? A Bel? A Cleo? Hehe! Nenhuma dessas! Tu sabes que o meu coraçãozinho disparou pela cachopinha de vestido encarnado? A Mônica! Quê? A Mônica? Quer dizer, a Mônica? Logo, a Mônica! Amor! Por que o espanto? Ela é tua namorada? Quê? Hã? Hã? Vê se você se enxerga, rapaz! O que eu ia querer com aquela golducha? Ela é baixinha, dentúrcia, tem cabelo de banana! E insiste em ser a dona da lua! Mas um dia a lua será minha! Hehe! Eu vou bolar um plano praticamente infalível, invencível, indestrutível e... Tua cachola não regula bem, pois não? Hum! É que eu tenho um jeitinho competitivo de ser! Eu sei do que a Mônica gosta! Balofa daquele jeito, ela deve detonar uns docinhos bem engoldantes! Bom, ela não é nenhuma magali, mas com aqueles dentões ela manda ver na gulodice! Opa! Então o galho está resolvido? Minha mãe está a fazer uns pastéis deliciosos, ora pois! Oh, mãe! Opa! Esta é a minha mãe, Maria Antônio! E este é o meu pai, Antônio Maria! Eu fiz estes bolinhos de bacalhau e pastéis de Santa Clara! Tu queres provar? Opa! E eu vou elevar alguns poucos! É que eu estou enamorado! Hehe! Oh! Faz favore! O nosso miúdo já está tão crescido! Está resolvido! Está resolvido! Com estes bolinhos e pastéis eu vou conquistar o coração da minha pequena cachopinha! Hehehe! Bleh! Bleh! Cebolinha! Estás a passar mal? Quero ver só a sua cala quando descobri como é tloglodita a sua uvinha! Ora, pois! Ela não parece um tomatezinho rechonchudo? Ah, Mônica! Uá! Se não sou blacoelhada, não digo nada! Este aí não sabe diferenciar uma jaca de uma maçaneta! Ai, que fofo! São para mim? Hã? Estou a pedir desculpas pelas gafes! Nossa! Como você fala tão inteligente! São docinhos e salgadinhos da minha mãe! Ela também faz um bacalhau do porto que é uma pequena joia culinária! Ei! Hã? Mas o que é que você tá fazendo? Estou a oferecer uns pastéis à Mônica, ora pois! Não era essa a intenção? Bom, na verdade é ela! Mas é que... Não é ela pra ela gostar tanto assim e... Hum! Ai, Jesus! Agora já percebi! Tu estás com ciúmes! Opa! Não me digas que também és um pretendente desta cachopa! Quá! Ha! 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 Que é, Cebolinha? Já chegou pra azedar com a história, é? Se todos os meninos do bairro fossem como você, Alfacinha! Nós viveríamos mais felizes e em harmonia como pequenos querubins bailando em nuvens cor-de-rosa! Pena que sempre tem uns malas pra azucrinar! Ai, estes pastéisinhos são cândidos! Vou pedir a receita destes bolinhos de bacalhau para sua mãe! Nossa! Que massa que você é de Portugal! Você é parente do Felipão e do Pedro Álvares Cabral? Tu tens que provar o caldo verde que ela faz! Ai, assim eu fico verde de fome e roxa de vergonha! Hi, hi, hi! Bom, tudo bem! Tudo bem! Eu sei que não devia fazer isso! Pode ser até desleal! Mas, toma aqui, Mônica! Hã? Cebolinha? Mas o que é isso? Ah, aquele pudim de coco da minha mãe que todo mundo ama! É? Mas... Sem essa! Muito obrigada! Da última vez que aceitei algo de você, eram minhocas vestidas de bailarinas dentro de uma caixa! Ei, como é que você aceitou coisa dele? É porque ele ainda é muito novo para eu desconfiar! E de aleimar! Opa! Opa! Já tô falando igual a você! O Cebolinha é um miúdo porreiro! Mas, ora pois! Eu julgo que ele está é cheio de ciúmes! Ciúmes? O Cebolinha? Hehe! Não me faça rir, amiguinho! Ele é só um moleque um pouquinho competitivo! É só! É só! Então, Mônica! Eu trouxe uma coisa para você, viu? Flores! Uma toalha de mesa com os dias da semana boldados! Uma mesa para montar! Platos e galpos de plástico que sobraram do último aniversário! Velas usadas, um pinguim de geladeira e o pudim de coco da minha mãe! Ei! Isso é algum dos teus planos ou queres dar nas vistas por causa dos meus pastéis? Haha! E eu lá preciso disso? O item mais valioso para a Mônica? Eu é que sei! E o que é? O pudim de coco da tua mãe? Né! É este aqui! Ah! O que o Sansão está fazendo com você? Pestes! O bairro fica melhor sem vocês! Lixaste! O que é que tem de englaçado lá, paizinho? Opa! Tu achas que me enganas, Cebolinha? Eu bem sei! Nós nascemos em lugares diferentes, falamos diferente, somos diferentes... Mas no fundo, temos mais coisas em comum do que imaginas! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Vamos lá! Tchau! Tchau! Cuco! Tchau! Tchau!